O Teatro Miguel Franco recebeu a segunda edição do Pleiria. É organizado com alunos e com pessoas de leiria para pessoas também de leiria, ou seja, há uma organização que parte interna da cidade, são tudo forças vivas da cidade, a Associação de Estudantes, a própria Câmara Municipal envolve-se e, portanto, é muito importante ter este tipo de eventos para discutir assuntos que dizem muito à própria juventude. Este evento, basicamente, foi pegar no que nós tínhamos do ano passado já e tentar elevar o evento relativamente ao ano passado. Houve boeda complicações, tanto de contactos, tanto de... mesmo dentro da própria organização, porque acabámos por ser um grupo de estudantes que está pela primeira vez a fazer este tipo de coisa, com uma orientação de, ok, vocês têm que se desenrascar para realmente conseguirmos aprender e, se calhar no futuro, levarmos isto para o nosso currículo e conseguirmos fazer mais coisas destas por nós próprios, sem apoio de externos. Eu acho que este tipo de eventos é sempre uma mais-valia para o pessoal e para quem está a tirar a comunicação, que é uma parte da parte de gerir redes sociais, a parte da comunicação, de gravar, tirar fotografias. Eu acho que é muito bom para a prática, que não é tanta no curso e que podia ser mais e acho que este tipo de atividades extra-publiculares ajuda um pouquinho essa parte que está em falta lá estar no curso. Três painéis dedicados ao desenvolvimento de jogos, gaming e YouTube que esclareceram as dúvidas do público leiriense, contando com a presença de vários oradores com experiência na área. Na cidade de Leiria, onde há um curso e o curso, como foi dito na conferência, que mais prémios têm ganho e que mais trabalhos têm sido premiados, quer em Portugal, quer no estrangeiro, a nível do desenvolvimento de videojogos. É super importante que nesta cidade também se passem eventos deste género e que se dê a conhecer à comunidade e não só aos estudantes o que é que é feito, neste caso, pelo Politecnologia e pelo curso de multimédia e videojogos. Para mim é sempre um enorme gosto estar em qualquer tipo de evento relacionado com o gaming e que promova o convívio, que promova boas práticas e que promova os esportes. Depois, mais especificamente, ao playeria. É a segunda edição, mas é a minha primeira vez cá, espero ser convidado para mais edições porque acho que todos os anos vou, felizmente, tendo coisas novas para partilhar e ter aprendido coisas diferentes também para partilhar. Fizemos uma pequena divergência, saímos ao lado daquilo que se calhar era suposto fazer, porque fomos um bocadinho, foi o avocalhão, acho que o termo correto mesmo é o avocalhão e por isso foi tão giro, eu gostei muito, é sempre prazeroso quando assim é e espero que o público, acho que a malta também curtiu, toda a gente saiu daqui satisfeita. Foi com gargalhada música e bons momentos que se encerrou mais uma edição do Playeria.